Olha o que o Hulk vai fazer com essa velhinha Toma! O que está o Hulk vendo ali? O que está vendo ali? Meu Deus, toma A mulher aranha está beijando O doente não! O homem aranha ser meu amigo Eu tenho que sair daqui e contar pra ele Eu vou observar isso de longe Aquela garota não pode fazer isso com aranha Eu quero saber Vamos ver o que está acontecendo ali Vou tirar foto aqui com o meu escopo Deixa eu pegar essa vagabunda na câmera Pera aí Ae, tirei muitas fotos Agora é só esperar e contar tudo pro aranha Hulk entrar no carro e contar pra Mulher aranha O que você está fazendo aqui? Nada, nada, nada A Hulk não vê nada Hulk ser cego e idiota Hã? Pera, pera, você estava aqui há quantos minutos atrás? Ah, e interessa pra você? Não, não, não Então por que está perguntando? Quer beijar Hulk também? Hã? O que você está falando? Está louco? Você viu alguma coisa? Não, eu estava procurando aranha pra marcarmos um plano O que você acha de fazermos trilha de moto? Eu, você e ele Eu adoro, eu adoro Pera aí que eu vou chamar o corte Hã? Pera aí, pera aí que eu vou... Eu vou ligar pra ele agora, pera aí Liga pra ele A gente vai agora? A gente vai agora? Sobe no carro, então ele vai falando com ele Pera aí, ele está... Ele vai atender, quer ver? Alô? Oi, meu amor da minha vida Está tudo bem com você? Ela está comigo Oi, minha linda O que você está fazendo com o Hulk aí que eu estou vendo? A gente está aqui A gente combinou que a gente vai fazer trilha de moto Vamos Sério? Aonde que vai ser sua trilha? Vai ser um monte de chilete Ah, tá, tá Beleza, estou indo então Estou indo para o chilete, viu? Estou indo Vamos Agora eu vou atropelar ele Toma! Focke, seu lobo Que barbaridade que você está fazendo atropelando a vitória Melhor do que ser traidora, né? Hã? O que você está falando? Eu jamais trairia ninguém Ah, cheguei E aí, pessoal? Oi, amor Oi, meu amor Nossa, que cheiro é esse? Que boca com gosto de... Que cheiro estranho Parece que é super frio Que gosto de abóbora, amor Você está com um batom de abóbora? É, ela deve ter beijado quem faz abóbora Não, não É um chiclete de abóbora Vamos fazer trilha ou vamos ficar conversando? Hein, Hulk? Está de vela aqui Eu adoro fazer trilha Vamos, vamos Eu sou muito boa Eu também adoro Oi, Hulk Cheiro da minha namorada Não, não, não Obrigado pela moto, Otário Eu gosto de roubar tudo que é seu Tá, agora vamos fazer o seguinte Ó, vamos aqui Aqui tem uma rampa Vocês estão vendo? Aham Nossa, a trilha pode ser com base nisso Tá A gente pode ser com base nisso Ah, a gente pode... Ah, a gente pode... Ah, a gente pode... Ah, a gente pode... Ah, eu tenho que querer Ah, eu tenho que querer Ah... Ah... Yeah, Hulk sendo pilantrinha Ah... Ah... Alguém me salva Alguém me salva Ah, mulher que vai chegar na linha Ah... Ah, eu estou caindo Alguém me salva Tô aqui, amor. Cuidado. Ai, amor. Cadê a sua mulher? Meu Deus do céu. Minha moto. Minha moto, minha moto, minha moto. Aí, pronto. Vem que parar. Não, meu Deus. Parei, parei a minha moto. Aqui, pronto. Quase me pareceu. Vambora. Não, foi sem querer, garoto. Vamos lá. Eu tô sentindo o cheiro desse She-Hulk por aqui. Uou, yeah. Quando eu chego perto do aranha, eu sinto o cheiro da minha namorada. Nossa, agora sim. Uou. Vamos ver se enrola melhor. Sobe na garupa. Não quer subir na garupa, todo mundo. Não, 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 não. A cara que não acertou. Ai, olha só. Eu tô achando que é você que tá fazendo isso comigo, hein. Não sou eu não. Vai que eu vou atrás. Vamos, vamos. Onde estão os meus amigos? Nós estamos no meio do mato. Ai, filha da... Ih, Hulk, não consegue, né, Moisés? Tchau. Eu ia falar que Hulk nunca tinha caído. Agora Hulk vai ter que... Agora eu estou vendo vocês. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, pera aí. Eu tenho uma coisa pra te confessar e te mostrar. Hã? Pera aí. Pausa. O quê? Olha só. Eu estava andando no centro e acabei vendo uma coisa da Mulher-Aranha. Uma coisa? O que seria? Ela estava com um cara verdinho. Hã? Com você. Lembra que você apareceu e aí você me chamou pra fazer trilha. É, o que você veio. É isso. Ai, desculpa que eu tô ficando nervosa. Eu ser verdão e doente verde ser verdinho. Mulher-Aranha, você me traiu com o duende verde. Volta aqui. Não, não, não. Eu não preciso, não. Volta aqui, volta aqui agora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Volta aqui. Não. Nunca. Eu vou te perseguir. Não, não. Toma. Não, não. Ai, não. Droga, sobe. Ai, droga. Não, não, não. Não, não. Volta aqui. Volta aqui, Mulher-Aranha. Não, não, não. Eu vou fugir, eu vou fugir. Você sabe que você não se garante com o moto. Volta aqui. Mulher-Aranha, eu não sei. Dessa vez eu me garanto, quer ver? Você nunca vai me pegar. Eu vou pegar. O que eu tô fazendo pra fazer história? Olha, amor. Olha só, eu acredito. O Hulk tá inventando isso porque ele tem inveja da gente. Não, filho. Ele tá mentindo. Eu também tava com a namorada dele. Não, o quê? O quê? Ah, pera aí. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu sabia, cheiro de churro. Não, não. Eu tava fazendo bolo. Porque eu ia comemorar o nosso aniversário de namoro. Eu e seu. Eu tenho certeza que você tava fazendo bolo com ela e você levou uns ovos, né? Não, eu tava fazendo bolo com ela porque a gente faz aniversário de namoro no mesmo dia, Hulk. Eu e você e este Hulk. O Hulk ficou no manso. Ai, não. O Homem-Aranha é matando o Hulk. Isso, isso. Eu juro pra você. Eu levou até ajoelhar e eu não estava de trás. Ai, ai. Tudo bem. Ai, que raiva que eu tô de você. Não, não. 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 Eu acho que eu vou tirar o seu cartão de crédito. Não. Não faz isso. É o que um homem pode fazer contra uma mulher nesse país. O Hulk tá ficando pistola já com os dois. Eu acho que o Homem-Aranha tá mentindo. Então o Hulk quer propor um desafio. Qual? Correr até o trilho do trem. Quem perder vai quebrar todos os ossos. Tá bom, então vamos. Então agora vai fazer todo o sentido. Vamos. Três, dois, dois, três. Vai, 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 vai. Eu não posso perder. Não, não, não faz isso. Espera. Eu tô falando a verdade. A verdade é esse bilhete. Esperem por mim. O que tá atrás de você? Eu mereço. Não. Yeah. O que pegar muito pistola e agora o Hulk esmagar, Mulher-Aranha. Não, não. Tá bom, eu traí. Eu confesso, eu confesso, eu traí. Me perdoa, meu amor. Mulher-Aranha, vai ver aqui na frente. Três títulos, agora deixa eu fazer o meu. Deixa eu te beijar, amor. Te perdoa. O Hulk vai ver. Você me perdoa, pera. Não, não. Toma. Me perdoa bem aqui, olha. Bem aqui. É, vai ver aqui depois. Eu quero te perdoar, perdoar aqui. Me perdoa. Ah, o Homem-Aranha que é bom todos os nossos. Olha o que eu vou fazer com você, Mulher-Aranha. Três, dois, um. Não, não. Você vai me perdoar. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, que é prendente, meu irmão. Tchau. Pronto. O Hulk vai embora daqui com uma moto. Yeah. Homem-Aranha e o Hulk pulando de moto. Tchau. Tchau.